Nada teria valor se não tivesse ao meu lado você que me dá tudo o que eu preciso Com você eu faço do inferno paraíso Beijo, então! Hoje é o segundo dia de carnaval e a gente tá... Segundo dia... Não, é que o vídeo passado foi de ontem Esse é o segundo dia do carnaval E como vocês podem ver, a gente não tá fazendo nada, só tá usando em casa Cadê, irmão? Quais você tá fazendo? Mais vamos, o que dê? Estamos aqui na zoeira master Música 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 O maior do que você já tem? Não, não consegui essa maior Vou tentar de novo Ontem a gente ficou lá em casa De molho, não fizemos nada Ontem eu não filmei nada Último take que vocês viram Do vídeo passado Foi Do vídeo passado? Não sei se vai ser nesse vídeo No vídeo passado, sei lá Mas eu fiquei de molho ontem Dei banho de cachorros Ontem eu não filmei nada Só ontem e ontem Quer entrar, Guel? Vou Então vem 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 Que gostoso Que gostoso, Sabinha Oi Aí hoje Hoje é Hoje é Que dia, mano? Hoje é terça Eu me perco no dia Hoje é quarta ou terça? Que dia é hoje, Guel? Quarta Hã? Eu não sei que dia é hoje, mano Hoje é quarta ou terça? Qualquer Tô perdido no dia de carnaval, gente O que que tá acontecendo? Tá bom Faz de novo Faz de novo Você tá muito fofo, cara Você tá crescendo muito Faz de novo Agora eu vou fazer carita Tá parecendo um índiozinho, Guel Né, gente? Não tá parecendo um índiozinho? Ai, meu Deus Molhei a câmera Molhei a câmera toda Se liga só A make Que a Manuela fez na Paola A tela da TV No meio desse Olha isso Cheio de brilhos Vai ter que Piii Colar o boleto Minha tracinha Parece que tá show também Precisa mostrar assim Dação A intenção hoje A intenção hoje Não era de ninguém Fazer festa A intenção hoje Era só, tipo Vim aqui, almoçar e pra casa Mas acabou que virou uma festa Carnaval, tudo vira festa A gente comprou cerveja Agora já era Todo mundo aqui zoando pra caramba É só a família Eu, Paola Automaticamente Quando ela escuta Já quer embazar Ela fica maluca Aê Aê Sim, sou simples O Bolen falou O Bolen falou que eu ia ter uma surpresa Quando eu fosse editar o vídeo Que ele pegou a minha câmera E falou alguma coisa Então Vocês já viram o take aí do Bolen Que eu não sei o que ele falou Mas ele falou pra mim Luan Quando você editar o seu vídeo Você vai ter uma surpresa Provavelmente ele pegou a minha câmera E falou alguma coisa aí Com vocês Que eu não sei Eu só vou saber Quando eu vou editar esse vídeo Eu tô fazendo live Ali na piscina No Live.me Pra você que não me segue Me siga lá, gente No Live.me Pra vocês acompanharem Essas lives loucas que eu faço São muito legais Demorou? Fala, galera A gente foi visitar a Cecília Que ela teve uma recaídazinha Tá internada novamente E aí a gente foi lá visitar Levar um beijinho pessoalmente pra ela Aí ela encheu a gente De presente Eu ganhei uma toalha linda rosa Com meu nome Olha o presentinho que o Bolen ganhou Que fofinho Mamufadinha dos Chaves E o Nino Olha, filho Você também ganhou Tem presente para você Que a Cecília Mandou que ela é apaixonada por você Cecília Vamos ver agora Eu não sei nem qual que eu dou pra mim Acho que eu vou dar banana split Gente, olha que fofinho Gente, o Kiko ganhou uma banana split Da Cecília, gente Olha aqui É a sua, Kiko É a sua, é a sua Calma, deixa eu tirar Tem que tirar a embalagem Meu Deus Olha isso Você gostou? E Nino, tem o cachorro quente O cachorro quente ele vai Ficar boladão Vou dar primeiro só o... Não, abre pra ele ver os dois logo Já ficou dona Olha aqui Olha o Nino Olha o Nino O outro Ai, seu fofinho Para A Cecília vai ficar triste Olha, esse também é seu, Nino A outra vez A Cecília Deu uma batatinha frita Pro Kiko Que é aquela que vive aqui Jogada Ele tem um hambúrguinho Uma batatinha Um cachorrinho quente Agora ele tem E agora Ele ainda ganha a sobremesa Ele tem todos os past foods Deixa eu ver Esse cachorro quente Não rato no saquinho não, tá? Maneirão Caralho, por isso Deixa eu deixar aqui, tá, filho? Seu cachorro quente Caraca, é bonitão, mano É feitinho, né? Deixa eu ver aqui Com a sua banana split Eu gosto de fazer a banana split Me dá ali, o cachorrinho quente Ih É? Você gostou? Agradece a Cecília Obrigado, Cecília Raul, Raul Deixa eu guardar o cachorro quente Então, gente Primeiramente, obrigado, Cecília Ela deu presente pra gente também O Chavinho já mostrou Já Agora Ela deu até ossinhos pros nossos dogs Pro Bruce, pra Sarah Ó, petisquinhos Dá, dá sim Caraca, esse aqui é robusto Olha esse, petiscos Sempre que a gente vai visitar a Cecília Ela dá coisinhas pra gente Você dá sempre um presente pra todo mundo Vê se ele vai gostar Porque se bem que ele tá entertido aqui com a banana split, ó Não pode nem chegar perto da mão, ó Ele é sinistro Aqui, filho Come, filho Não mexe nele Deixa ele com a banana split Ele pegou o biscoitinho que você deu Ainda tá com a banana split segurando, ó Deixa ele, deixa ele, deixa ele que vai terminar de machucar Caramba É, Cecília, ele amou Ele roubou um presentinho lá de fora Olha lá Ih, soltou Agora eu posso ver a banana split Caraca, que maneiro Agora que eu vi de perto Parece um doce mesmo De verdade Que legal Bonitinho, né? Muito legal, né? Deixa ele comer o biscoitinho É, vai comer o biscoitinho dele aqui Tá comendo, gente Gente, mas muito perfeito Esse chantilly aqui em cima Esse é um sorvete de creme e sorvete de morão Então obrigado mais uma vez, Cecília A gente já falou com você pessoalmente Hoje aqui que a gente tá gravando isso É o mesmo dia que a gente foi se visitar A gente chegou do hospital Jantou aqui agora E abriu as coisas pra dar pro Ninho Então obrigado, Kiko adorou A gente também adorou Se cuide E fique super entertido aqui com o biscoitinho E fique muito bem, tá bom, minha querida? Está aqui, ó Em breve estaremos aí com você Em breve estaremos aí com você Visitando você de novo E todos os nossos seguidores Convido vocês a fazerem uma oração também na casa de vocês Pra nossa querida fã ficar melhor logo Tá bom? Pra Cecília se recuperar Isso aí Todos nós Todos nós Vamos torcer por ela E que tudo vai dar certo Certo? Vocês ainda vão ver também a Cecília aqui na minha casa Conhecendo Eu sempre quis conhecer o Ninho É, o Ninho e os outros cachorros Os bruxos Ela é muito apaixonada pelos animais E um beijo também Por cima Pra você, viu? Vai Fique bem Qualquer coisa fale conosco Estaremos aqui E aí? Né? Isso aí, ó Um beijo no coração das duas Tchau 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 Tchau